Esse é o DJ Igor ZS, tá ligado? E aí é DJ Igor ZS, manda coro pra essas piranha, cara Ela é má influência pra suas amigas, balada e bebida, ela gosta de seu hobby Job ela faz só pra tirar uma onda, tem vobo que pague de graça, não fode Ela viaja o mundo, tem vida de luxo, mas se vem na favela, ela se revela Fode, fode no barraco, bomba, é que os menor das flores, jique, bota nela Fode, fode no barraco, bomba, é que os menor das flores, jique, bota nela Ela fode, ela fode no barraco, bomba, é que os menor das flores, jique, bota nela Fode no barraco, bomba, é que os menor das flores, jique, bota nela Ela fode, ela fode no barraco, bomba, é que os menor das flores, jique, bota nela Ela é uma influência pra suas amigas, balada e bebida, ela gosta é seu hobby Job ela faz só pra tirar uma onda, tem bobo que pague de graça, não fode Ela viaja o mundo, tem vida de luxo, mas se vem na favela, ela se revela Fode, fode no barraco, bomba é que os menor das flores Fode, fode no barraco, bomba é que os menor das flores Que bota nela Ela fode, ela fode no barraco, bomba é que os menor das suas Que bota nela, das flores da sua Que bota nela, 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 bota nela E eu sou DJ Igual CS, tá ligado? E aí DJ Igual CS, manda a cor pra essa girada, caralho